A gente espera que possamos comemorar mais 10, mais 10 e mais 10. Meu nome é Débora Cristina Jeffrey, sou professora titular da Faculdade de Educação da Unicamp, atuo aqui há 15 anos, e sou líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Avaliação Educacional GEPAL, juntamente com o professor Luiz Henrique Aguilar, também titular. Como você se sente em relação à realização da identidade visual de 10 anos do GEPAL? Sinto muito feliz nessa contextualização, porque eu acho que a produção também, das três versões, nós estamos indo para a terceira em 10 anos, e a gente entende que precisa sempre cuidar esteticamente do símbolo que vai representar o Grupo esteticamente. E que essa é mais uma construção coletiva, com participação e principalmente participação com vocês, que são jovens, que têm um olhar de esperança, ao mesmo tempo de alegria, e de um novo conhecimento, desse novo GEPAL. Então, acho que essa logo expressa isso, essa experiência que o Grupo acumulou nesses últimos 10 anos, mas também o anseio de continuar fazendo perguntas e buscando informações e conhecimento, pesquisas que sejam relevantes para a sociedade como um todo daqui em diante. Então, a gente espera que possamos comemorar mais 10, mais 10 e mais 10.